A gente é desejo, só falta a putaria que ela quer te dar, quer te dar, quer te dar, quer te dar A gente é desejo, só falta a putaria que ela quer te dar, quer te dar, quer te dar Que ela quer te dar, quer te dar, quer te dar, quer te dar, quer te dar Que ela quer te dar, quer te dar, quer te dar, quer te dar